Sextou meu povo, muito boa tarde. Seja bem-vindo, já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Entidade repudia áudio sobre ameaça fictícia de greve da PM no Espírito Santo. Polícia prende suspeito de balear dois homens dentro de um bar em Cachoeiro. Carne está 20% mais cara este ano. Veja algumas dicas para não abrir mão do tradicional churrasco de fim de ano. Polícia Civil investiga assassinato em Una. Cachoeiro abre agendamento online para dose de reforço da Janssen. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu abro Ronda da Cidade de hoje falando de áudios que estão circulando nas redes sociais com ameaças fictícias sobre o início da greve da PM hoje. A Associação da Categoria repudiou a disseminação de fake news e o governador Renato Casagrande descartou a possibilidade de troca do comando da polícia. Nesta semana, começou a circular áudios nas redes sociais com ameaças de greve da Polícia Militar Capixaba, semelhante à que aconteceu em 2017, quando militares cruzaram os braços durante 22 dias. O movimento, na época, deixou prejuízo de milhões no comércio, que foi saqueado e 143 pessoas foram assassinadas. O pânico tomou conta da população e o movimento teve repercussão internacional. São do nosso país, nosso governo, Espírito Santo, olha, é gente classe média, classe baixa, classe alta, só roubando. Olha, 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 olha A Associação dos Militares da Reserva, Reformados, da Ativa da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e Pensionistas do Espírito Santo repudiou a circulação de áudios que, segundo a entidade, tem conteúdo distorcido que busca intimidar a população com paralisações fictícias nesta sexta-feira. Ontem, o governador Renato Casagrande descartou a possibilidade da troca de comando da polícia e disse sempre estar aberto ao diálogo com as forças de segurança. A gente chegou em 2019 e nós estamos reorganizando toda a estrutura de segurança pública, todos que têm bom senso e que acompanham aquilo que a gente está fazendo sabem o que nós estamos fazendo. Tanto é que nós vamos fechar este ano de 2021, somados ao ano de 2020 e 2019, o período com o menor número de homicídios do Estado do Espírito Santo, da história do Estado do Espírito Santo. Então, estamos fazendo muito trabalho, sempre tem pauta para ser colocada na mesa e o governo sempre esteve aberto ao diálogo. Infelizmente, com a internet tem muita gente maldosa que espalha fake news e por isso existe a imprensa, existe o trabalho sério, como que a gente faz aqui na TV Sim Cachoeiro, no Aqui Notícias.com e todo o grupo de comunicação da rede Sim, para levar a informação como ela é. Está descartada, então, a possibilidade de greve da Polícia Militar, está descartada também a troca do comando da Polícia Militar, do secretariado. É uma situação bem complicada. Quem lembra lá atrás, em 2017, mais de 20 dias de greve, um pânico, as pessoas tinham medo de sair nas ruas. A gente via homens, bandidos, armados, em plena luz do dia, arrombamentos. Teve muita gente que perdeu o emprego, sabe por quê? Porque as lojas foram arrombadas e os proprietários não tiveram como reabrir as portas. Então, causou desemprego, causou prejuízo. Teve muita gente que perdeu entes queridos, teve muitos assassinatos, acertos de contas, muitos deles entre bandidos, né? Mas o saldo foi negativo, de certa forma, para o estado do Espírito Santo. Uma imagem muito negativa do ocorrido em 2017, repercussão internacional. E isso a gente não quer de novo, até porque é proibida a greve da PM. Uma das poucas categorias que não pode fazer greve é a categoria da Polícia Militar. E o suspeito de dupla tentativa de homicídio em Cachoeiro, em um bar, isso no mês passado, ele acabou preso. Quem traz os detalhes pra gente é o Natan Rodrigues. Oi, Anderson. Pois é, vou falar agora do desfecho, né, dessa história que aconteceu lá no bar do bairro Nova Brasília, aqui em Cachoeiro. A prisão desse suspeito de balear duas pessoas em um bar do bairro Nova Brasília, ele foi preso na manhã desta quinta-feira, dentro da própria casa. Antes de falar um pouco mais sobre essa prisão, vamos relembrar o caso que aconteceu no dia 27 de novembro, no interior de um bar, quando esse suspeito teria descido de um veículo e efetuado vários disparos contra essa vítima de 48 anos, que recebeu cinco tiros no tórax, no braço e também no abdômen. Uma outra vítima, que também estava no estabelecimento no momento do crime, foi atingida com um tiro na panturrilha. Esse caso aconteceu todo em um bar que fica na rua Henrique Dutra Nicasio, no bairro Nova Brasília, no dia 27 de novembro. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, logo depois que receberam os tiros. Pois bem, agora vamos falar da prisão desse rapaz de 24 anos, que foi detido, preso, suspeito de cometer essa dupla tentativa de homicídio. A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira, na casa do suspeito, que fica no bairro Gilson Caroni, também aqui em Cachoeiro. Na casa dele, a polícia encontrou uma arma calibre 38, que ele não tinha posse irregular de arma, ou seja, estava usando arma sem poder usar. Ele também confessou para a polícia que tentou matar essa vítima e que a arma é a mesma usada no dia do crime. Ele acabou sendo preso e levado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim para responder pelos crimes que cometeu. Que história, né, Wanda? São difíceis de entender dois homens, um de 48 anos, outro de 56 anos, que quase morreram aí, atingidos por esses disparos de arma de fogo por conta desse rapaz. A motivação do crime não foi passada pela polícia. Wanda, sua volta no estúdio com você. Essa história foi muito fácil para a elucidação por parte da polícia civil, até porque esse rapaz de 24 anos, né, que foi preso, esse rapaz de 24 anos preso ontem no bairro Gilson Caroni, ele já era frequentador desse bar no bairro Nova Brasília, ali, próximo ao ginásio de esportes. Inclusive, ali tem um movimento muito grande de drogas, de tráfico de drogas. Mas ele frequentava esse bar, era cliente, no bar tem câmeras de segurança. Ele acabou, foi para balear um rapaz, que ele tinha um desafeto ali, tinha um desentendimento. E o outro, que foi baleado no tornozelo ali, ele, na verdade, foi vítima de bala perdida. Ou melhor, foi uma bala achada, infelizmente, por ele, né, duas vítimas, né, nesse bar, ali, consumindo bebidas. E aí, uma confusão, por sorte, né, não teve outras vítimas e nada assim de mais grave, né, ninguém veio a óbito. A polícia trabalhou rapidamente, a gente sabe dos processos burocráticos, né, que tem na justiça, né, de questão de mandado de prisão, de busca e apreensão. E agora, a polícia agiu, foi no bairro Gilso Carone e ainda conseguiu apreender esta arma de fogo. E agora, né, depois de fazer toda essa lambança, né, praticar uma tentativa aí, dupla tentativa de homicídio, esse elemento vai passar um período atrás das grades no centro de detenção provisória. E depois do intervalo, polícia continua investigando um assassinato ocorrido na última quarta em Iuna. A gente volta já. De volta com Ronda da Cidade, você pode acompanhar o nosso programa pelas redes sociais do aquinoticias.com, tanto no YouTube, quanto no Facebook e rever na hora que você quiser. E também participa de forma muito simples, de forma muito fácil, pelo WhatsApp 28999917726. Manda aquela bronca no seu bairro, aquele problema, tem um buraco lá no seu bairro, a iluminação está apagada, está com problema de iluminação pública. Manda pra gente. Gente, nós vamos cobrar das autoridades e trazer aqui uma resposta. Fez um flagrante, um acidente, filmou alguma coisa que acha interessante ser exibido aqui no Ronda da Cidade? Manda pra gente. A sua participação é muito importante. E a alta no preço das carnes está pesando no bolso do consumidor. E nós temos uma dica pra você economizar e não ter que abrir mão daquele tradicional churrasco de fim de ano. O final do ano chegou e mesmo com tantas incertezas em relação à pandemia, os planos de encontrar com a família e os amigos certamente estão de vento em popa. Para a confraternização ficar completa, não pode faltar o famoso churrasco brasileiro. Carne na brasa, feijão tropeiro, vinagrete e, claro, uma cerveja bem gelada para os apreciadores da bebida. Mas este ano, quem pretende comemorar vai ter que desembolsar alguns bons reais a mais, principalmente na compra da estrela da mesa, a carne. De acordo com o IBGE, as carnes acumulam aumento de 20%. Ou seja, quem gastou R$ 100 com o item de churrasco no ano passado, esse ano vai gastar R$ 120. Pode não parecer muito, mas é um valor significativo, considerando que o brasileiro não teve aumento na mesma proporção no seu salário. A carne de boi é o seguinte, ela teve um aumento muito grande. A pessoa mais de, assim, de menos condições, ela não está podendo nem comprar a carne de boi. A gente vai optando pelo frango e pela carne de porco, né, que está mais em conta, né, para a gente conseguir comer carne, porque, do contrário, a carne de boi ninguém está conseguindo comer, não. O churrasco esse ano vai fazer ou vai ficar de outro tipo de carne? Como é que vai fazer? A gente, a carne de boi, o churrasco, a gente sempre vai para a casa do filho, né, porque o filho lá faz o churrasco e convida a gente, a gente vai para lá, tá bom? Mas a carne, a compra da carne do churrasco, como é que faz? Compra, não compra? Compra, né, tem que comprar para poder fazer a carminha de churrasco de boi, a gente tem que comprar, né. Que coisa boa, dona Dorceli, mas nem todo mundo tem a mesma sorte. Afinal, o que fazer para não abrir mão do bom e velho churrasco? Quais as alternativas para economizar? O açougueiro, Evaldo Vargas, dá dicas para não faltar aquele delicioso churrasco. A pessoa que quer aquele corte, uma carne mais em conta, tem várias opções aí. Eu tenho a chã de dentro, o contra-filé, tem aquela própria carne, fraldinha, assete, são todos os cortes que dá para fazer um bom churrasco. Porque as outras carnes, apesar da qualidade, é um precinho um pouquinho superior, mas normalmente, esse final de ano, o pessoal não economiza muito, não olha muito o preço de carne, não, olha mais aqueles cortes especiais mesmo. Mas para quem quer um corte assim mais em conta, eu tenho também, vários tipos de cortes mais em conta também. Para baratear o churrasco, uma das alternativas para o cardápio é acrescentar o pernil de porco, que sai em média R$ 20,98 o quilo, e a coxinha de asa de galinha, que custa R$ 19,98 o quilo. A recomendação do economista para quem quer ter um bom período de festas e ainda assim, entrar em 2022 com as contas no azul, é pesquisar e ter muita prudência. No processo de economia onde os preços são elevados, a substituição é um princípio da economia que deve ser utilizado. Então, na sequência, a gente tem carne de boi que está mais cara, depois você tem carne de frango, depois você tem carne de porco e você tem linguiça. Então, a pessoa mesclar, fazer uma mescla de um pouco de cada produto para que o orçamento dê e a pessoa não fique sem acesso de final de ano. Porque se ela quiser fazer tudo somente de carne de boi, pode faltar dinheiro. Falando em orçamento, é importante saber quanto pode gastar, do que você recebe e também a pesquisa, na verdade. Sim, é muito importante as pessoas fazerem pesquisa de mercado, saber quais os locais estão mais baratos. E isso hoje está muito mais fácil, porque a pessoa pode se cadastrar no WhatsApp dos supermercados, eles mandam dias de promoção, onde é que está a promoção. Então, esse é um ponto fundamental, fazer a pesquisa. Segundo, o consumidor precisa entender qual é o valor, o orçamento que ele tem disponível para gastar nas festas. Ele vai receber 10 terceiros, vai receber salário, só que ele tem as contas para poder pagar. Então, ele precisa verificar quais contas vão ser pagas, precisam ser pagas e qual é o valor que vai sobrar. Em cima desse valor, precisa ter delimitado 200, 300, 500, mil reais. Esse valor que vai ser utilizado nessas festas, ele vai com uma pesquisa bem feita, ele vai mesclando vários produtos, ele vai conseguir fazer suas festas de final de ano, mesmo com os preços estando elevados, mas ele não deixa de reunir a família. Tem gente que brinca que vai fazer churrasco de pé de galinha, mas até mesmo o pé de galinha, aquele pezinho de galinha, está custando aí 11, 12 reais, mas brincadeiras à parte, eu dou uma dica muito bacana, né? Quando eu faço aquele churrasquinho, a gente faz aquela famosa vaquinha, cada um leva um quilo de carne, aí racha a cervejinha, e a festa acaba sendo aí garantida. Em UNA, a Polícia Civil investiga um assassinato registrado na quarta-feira. O Natan Rodrigues traz mais detalhes para a gente. Oi, Anderson. Olha, a Polícia Civil trabalha agora para identificar o corpo de um homem que foi encontrado lá em Corrego Bálsamo, que fica na zona rural de UNA. De acordo com informações, os moradores saíam para trabalhar por volta de 6 horas da manhã, quando encontraram este corpo jogado às margens da localidade de Água Santa. De acordo com a Polícia Civil, o corpo tinha marcas de agressão, principalmente na região da cabeça. O homem estava sem documentos e, por isso, não foi possível identificá-lo, nem saber o nome, nem a idade da vítima. Os moradores da região também não identificaram o homem, não o reconheceram, o que mostra que ele não é ali da localidade, da proximidade de onde o corpo foi encontrado. Os peritos da Polícia Civil estiveram no local e fizeram a remoção do corpo, trazendo aqui para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A motivação e a autoria do crime não foram divulgadas pela equipe da Polícia Civil, que deve continuar acompanhando e investigando o caso. Claro que se você conseguir, puder, souber de alguma informação que ajude num trabalho da polícia, você pode passar através do Disque Denúncia 181. Vanesson, eu volto no estúdio com você. Obrigado, Natan. E depois do intervalo, Cachoeiro abre agendamento para a dose de reforço da Janssen. A gente volta já. Você está na TV Sim Cachoeiro, canal 16.1. Esse é o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Conta para todo mundo, seu pai, sua mãe, seu vizinho, ainda não sabe como sintonizar a TV Sim Cachoeiro. Eu vou explicar e aí você vai lá, explica para eles que é fácil, fácil. Pega o controle remoto, vai lá na tecla menu, canais, busca ou sintonia automática de canais. E claro, você vai assistir a programação aqui do sul do estado da TV Sim Cachoeiro, canal 16.1. E foi adiada para amanhã a inauguração da iluminação e decoração natalina na Praça de Fátima, em Cachoeiro. Dois dos principais pontos de encontro e lazer de Cachoeiro estão sendo preparados com decoração especial. A Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio, e a Praça Jerônimo Monteiro, no centro. Esse ano, o nosso tema é Celebrando a Vida, porque, afinal de contas, nós estamos superando essa pandemia. Mas antes de falar, assim, de qualquer convite, de qualquer decoração, de qualquer programação, eu queria dizer que as pessoas que venham, venham com muita responsabilidade, venham de máscara, tragam seu álcool em gel, mantêm o distanciamento, ainda não superamos a pandemia. A gente tem que tomar cuidado. E aí, a gente pode, sim, fazer parte desse mundo iluminado, encantado, celebrar a vida. Na Praça de Fátima, muitas luzes e muita cor, com esculturas temáticas, com castelo do Papai Noel e máquina de neve artificial estão entre as atrações. Destaque para a tradicional árvore de Natal, com 17 metros de altura. O espaço estará aberto à visitação, desde que seguidos os protocolos de combate à Covid-19. Eu acho que todo mundo vai se encantar. Esse ano a gente escolheu muita cor no Natal, vai ser um Natal colorido, porque eu acho que a vida está precisando de cor, né? A gente passou por tempos muito cinzas, de muita tristeza, ainda estamos atravessando. Mas agora está na hora de começar a celebrar a vida, com muita responsabilidade, vacinação para todo mundo, né? Máscara para todo mundo, cuidados ainda, para a gente voltar a conviver com segurança. E lá na Praça Gerônimo Monteiro, as árvores e palmeiras também vão receber contornos de luzes, de LED. E o Palácio Bernardino Monteiro também ganhará uma iluminação especial. É o clima natalino, o clima de Natal, tomando conta de cachoeira. Amanhã à noite, então, portanto, tem a inauguração daquela decoração que vai ficar muito bacana na Praça de Fátima. Um evento para toda a família. Em Cachoeiro, preste atenção, né? Você que já tomou a vacina da Janssen, o agendamento online de doses de reforço vão acontecer, né? O agendamento já está, na verdade, acontecendo. É só você entrar na internet e fazer o agendamento. A Secretaria Municipal de Saúde abriu nesta sexta-feira, agendamento online de dose de reforço para quem tomou a vacina contra a Covid-19 da Janssen, da dose única. A marcação pode ser feita pelo agendamento.cachoeiro.es.gov.br. No total, são 900 vagas para se vacinar de terça a sexta-feira da semana que vem, na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, o Centro Municipal de Saúde. Para tomar a dose de reforço da Janssen, é preciso ter recebido a primeira aplicação há, no mínimo, cinco meses, se forem adultos de 18 a 59 anos, e três meses, no caso de idosos, a partir de 60 anos. Gestantes e puérperas que tenham tomado a dose única da Janssen precisam tomar o reforço com a vacina da Pfizer. No dia da vacinação, será necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou CPF. O reforço também pode ser feito com vacina da Pfizer. E hoje, na série Fala Prefeito, encerrando a semana de prestação de contas do primeiro ano de mandato, Nihô Emerick detalha as ações de sua administração na área de turismo e cultura em Alegre. A cidade-jardim, como é conhecida Alegre, já foi palco de grandes eventos e sempre atraiu muitos turistas por sua beleza e encanto. Um dos atrativos é a Cachoeira da Fumaça. O prefeito, Nihô Emerick, o Nihô, pontua os investimentos na área e de que forma sua gestão trabalha para fomentar ainda mais o turismo na região. O ano de 2021, ele trouxe várias restrições. E uma delas foi nessa área, de cultura, turismo. Então, a gente está num processo de reformulação dos conselhos. Nesse ano também estamos mapeando os pontos turísticos da cidade, as pousadas, os restaurantes, os parques, os túneis. A gente pretende criar, no ano de 2022, a Rota dos Túneis e a Rota do Café. Talvez também a Rota da Cachoeira da Fumaça, que está localizada no limite territorial entre Alegre e Bitirama. Mas, além da Cachoeira da Fumaça, o município de Alegre tem outras cachoeiras, outros pontos turísticos que podem fazer parte dessas rotas. Estamos numa parceria com a Secretaria Estadual de Turismo também, elaboração de planos para a região do Caparaó, visando a implementação de melhorias na área turística. Uma delas será a sinalização turística, porque muitos visitantes chegam na cidade e não conhecem as rotas, e têm dificuldades, e a gente está nessa parceria. Acredito que 2022 será um ano muito positivo para o turismo e para a cultura. Nós temos também a estação ferroviária, que vai passar por um processo de modernização. Já temos um contrato assinado com o governo federal para reformar, modernizar a nossa estação, aqui da sede do município. Além, também temos um distrito de Celina, que também precisa passar por uma reforma. Também estamos fortalecendo o agroturismo, trazendo aquelas pessoas, os empreendedores, para perto da administração, para que a gente possa incentivar cada vez mais o turismo no nosso município. Na área de cultura, estamos atualizando o mapa cultural, com a programação de eventos culturais para o ano de 2022. Nós pretendemos cada vez mais apoiar as nossas escolas de música, a escola de música Sinclair Pinheiro, a banda Lira Carlos Gomes. Acabamos de contratar agora o processo de revisão do projeto de restauração do Solar Miguel Simão, que fica no centro da cidade, que é um espaço belíssimo, que é do município, a parte superior, construído na década de 90, pelos grandes produtores de café que tinha no município de Alegre. Enfim, que precisa passar por um processo de restauração, devido às dificuldades que o prédio atravessa hoje. Também já apresentamos ao governo do estado o projeto de reforma do nosso teatro municipal, Virgínia Santos. Estamos aguardando que o governador possa estar autorizando esse importante projeto, para que a gente possa entregar esse espaço maravilhoso que é o teatro municipal à população alegrense novamente. E assim, vamos encerrando o Ronda da Cidade. Você pode rever o nosso programa pelas nossas redes sociais. Outras notícias você confere em aquenoticias.com e sinoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, ao meio-dia e às sete da noite. A você, um excelente final de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho